O botulismo é uma doença provocada pela bactéria Clostridium botulinum. Segundo a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a maioria dos casos resulta da ingestão de uma toxina pré-formada em alimentos contaminados. O botulismo infantil é especialmente grave em bebés, uma vez que os esporos da bactéria podem germinar no intestino, ainda frágil e imaturo. Será por isso que o mel é contraindicado até pelo menos aos 12 meses? É perigosíssimo. O mel pode dar uma infecção chamada botulismo, que é uma infecção ao Clostridium. Bem, tem logo o problema de... nós vivemos atualmente... a sociedade atual é uma sociedade de alérgicos. E, portanto, o que acontece é que o mel é feito pelas abelhas a partir das flores, ainda não inventaram o artificial, e, portanto, pode desencadear futuras alergias. Futuras ou presentes, por um lado. Por outro lado, é realmente o veículo dessa infecção, que é uma infecção gravíssima, com um quadro neurológico gravíssimo e morte. Portanto, é verdadeiro, não devem comer mal. O mel é um produto natural que contém algumas vitaminas, potássio, fósforo e magnésio. Mas é verdade que pode provocar botulismo infantil. O facto de cheque da saúde conclui que bebés com menos de um ano não o devem consumir.